Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo eu mostro pra vocês o processo de como eu fiz a minha fanart em estilo tib do Naruto. Essa fanart eu fiz lá no meu Instagram, fiz uma live lá com a galera, a gente bateu um papo bem legal. Então se você ainda não me segue no Instagram, confere o link aí na descrição. E esse foi um processo bem legal, eu tava batendo papo com a galera sobre como eu identifiquei o momento certo que eu parei de neurar tanto com o meu estilo e comecei a só treinar e as coisas iam indo. Então é bem legal ter essa interação com vocês nas lives do Instagram pra quem segue lá. Ficarei muito feliz de ver vocês na próxima live e quem não segue fica aí o convite. E nesse processo acelerado de desenho, eu comecei a fazer no papel. Depois eu peguei esse desenho, passei alguns toques de caneta só e eu já parti pro Made Bang Paint, que é o aplicativo que eu faço pintura. Tirei uma foto e aí fiz um tratamento na imagem pra conseguir extrair as linhas. Isso aí é bem legal. Do Made Bang Paint dá pra fazer isso de uma forma bem simples. E aí eu começo a fazer a line art. Esse processo é um processo mais... Pra mim, né? Um pouco mais monótono. Eu gosto mais de pintar, eu gosto mais de ver já as cores sendo preenchidas. Mas foi um desenho bem legal de se fazer. Eu ainda não tinha feito... Eu tava com essa ideia na cabeça e ainda não tinha feito o personagem em dois momentos diferentes da vida dele. O pessoal até sugeriu que fizesse ele criancinha, depois ele Hokage. Mas eu gostei dessa ideia. E caso você queira me dar alguma ideia do que eu posso fazer nos próximos vídeos, só comenta aí, me dá algumas dicas, me dá algumas ideias do que eu posso fazer, de quais personagens eu posso fazer nos próximos vídeos. E quem sabe fazer até um tutorial de como desenhar esse personagem. Mas, no mais, é isso. Agradeço quem visualizou. Confere o vídeo até o final que tá muito legal. O resultado fica muito massa. Agradeço quem visualizou. Agradeço quem visualizou. Agradeço quem visualizou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto